HAHAHAHA preached a snack à pó que se tiveres doubling, por favor ta aqui atalavi eu estou agravá-lo roubado não fazes bem, não é claro Ponha a baseline que os baristas quer dizer embora em si, colocou a deadline eu não ovaleo E vai? O caralho do fraco? Eu não sei o que é Sacanaba É o fraco do caralho Bem, eu vou tirar o jogo Não, mas os animais Aqueles jogadores têm infact Protection Não pode entrar Boa Não dá pra entrar